O trem do amor Uhul, quero nesse trem viajar Uhul, 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 pra viajar Meu amor eu vou convidar Uhul, 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 e na viagem toda eu vou pegar sua mão Se ele me beijar vai levar o espião, não, não Ah, mas que perigoso se esse trem for correndo muito não vai ficar bem Vai descarrilhar e um desastre vai ser O seu sonho linda é bem capaz de morrer O trem do amor vai seguindo sempre sem parar Uhul, 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 quem tomar esse trem seguirá bem feliz a sonhar Uhul, 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 esse trem é lindo e é muito bom A estação do sonho é o ponto final Yeah, yeah Ah, mas que perigoso se esse trem for correndo muito não vai ficar bem Vai descarrilhar e um desastre vai ser O seu sonho linda é bem capaz de morrer O trem do amor vai seguindo sempre sem parar Uhul, 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 quem tomar esse trem seguirá bem feliz a sonhar Uhul, 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 esse trem é lindo e é muito bom A estação do sonho é o ponto final Yeah, yeah Uhul, 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 esse trem é lindo e é muito bom A estação do sonho é o ponto final Yeah, yeah Uhul, 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 esse trem é lindo e é muito bom A estação do sonho é o ponto final Yeah, yeah Uhul, uhul, esse trem é lindo e é muito bom